Muito prazer, Andy. Sou oceanógrafa e habilitada em gestão ambiental costeira e me uni à Organização da Sociedade Civil Guardiões do Mar para lutar pela conservação e desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha. Sim, os ecossistemas dessas regiões pedem socorro à ocupação desordenada do território, o uso insustentável dos recursos naturais e a poluição marinha costeira têm degradado toda a riqueza que dela devém. E nós atuamos desde 1998 na Baía de Guanabara, entendendo a realidade socioambiental deste território a partir da interlocução com as comunidades que vivem nela e aprendemos que devemos atuar de forma articulada para buscar soluções aos problemas complexos que enfrentamos. Nossas estratégias e ações envolvem a restauração de manguezais, o estímulo ao protagonismo jovem e comunitário, a sensibilização e comunicação acessíveis, a realização de pesquisas e o fomento à socioeconomia pautada na conservação da natureza. Nossa trajetória de mais de 24 anos é pautada em boas relações com os financiadores, comunidades, parceiros e redes do Brasil inteiro e ainda assim enfrentamos dificuldades. Mas como um manguezal, nunca desistimos. Somos resilientes, adaptativos e abertos às oportunidades, como a formação do Aprimora, que faz parte da teia de soluções da Fundação O Boticário. Nos últimos cinco meses, aprendemos, pensamos, analisamos e chegamos a três grandes gargalos que nos impediam de uma atuação mais efetiva e coordenada no território para a gente alcançar a nossa visão de impacto. Aí, transformamos os gargalos em resultados chaves e começamos a agir. Realizamos o primeiro seminário interno, criamos um programa de voluntariado com formação de quatro grupos de trabalho e avançamos na renovação do estatuto, na elaboração do roadmap baseado na teoria da mudança, no plano de comunicação, marketing e captação de recursos e nas análises técnicas científicas. Precisamos continuar promovendo a sócio-biodiversidade da zona costeira através da valorização das comunidades tradicionais e temos como meta, até 2030, restaurar 500 hectares de manguezal, criar um movimento regional de 100 jovens protagonistas, disseminando a cultura e a ciência oceânica e o combate ao lixo do mangue ao mar, unindo comunidade, poder público e stakeholders nessas lutas. Contamos com você para nos ajudar a realizar essas metas. Plante esse sonho com a gente! Obrigado! 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 Obrigado!